Salve família, cês tão bom? No vídeo de hoje vamos tá fazendo uma Gautling apenas com alguns personagens 7 e no caso de principal vamos tá levando o Sukuna com a outra Magic Orb pra ele ficar um pouco mais barato e também aumentar um pouco mais a range dele Vou levar também o Gojo pra TS utilizando a Orb do Prestigio que é a Super Blue Orb pra aumentar mais a range dele Vou tá levando também o Lau pra atacar a Aereo e também pra tá utilizando as duas skills que ele tem E nele eu vou tá utilizando a Fire Orb pra ele conseguir tá pegando um damage a mais aí Vou levar também o Katakuri de personagem pra o Axis Low que ajuda muito, deixa praticamente o personagem parado E nele eu vou tá utilizando a Blue Orb pra aumentar mais um pouco a range dele E vou levar a Aereo pra Buff e Farm também pra conseguir pegar um Money a mais a cada Wave E vou levar o Polvo também pra Farm porque ele consegue tá juntando dinheiro a cada Wave né porque skipa quando a gente derrota esse personagem E esse é o deck que eu vou tá utilizando hoje pra Gautling Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa muito like que é muito importante aí pro YouTube divulgar os vídeos Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhuma Live do canal E bora pra Gautling Já vamos startar com o Katakuri Bora colocar um mais aqui na frente, logo no Spawnum E bora colocar mais outro aqui no meio Colocar outro aqui mais recuado, sempre pegando uma boa parte da estrada E já pode posicionar também os Gojo Bora colocar quatro Gojo aqui porque com os quatro já consegue fazer o TS infinito com o Gojo 7 Depois do TS feito, bora tá colocando um Lau até o máximo Pra gente tá utilizando a segunda skill dele que é a do encantamento nos acelerados Bora tá colocando o Sukuna na frente dessa pedra Já pra ele conseguir tá pegando uma boa parte da linha reta vindo pra base E bora tá upando ele até o quinto upgrade Bora tá colocando também o Polvo Já pra ele conseguir tá dando dinheiro a cada Wave pra gente Já pra ficar acumulando da primeira Wave E já pode colocar também a Idol Bora tá colocando a Idol aqui na base mesmo Pegando essa parte todinha aqui da base Bora colocar também mais outro Katakuri aqui na frente Já pra não deixar passar muito personagem Bora colocar outro aqui no meio pegando esse L todinho Que ajuda já um bocado também E bora colocar mais outro aqui na base Já pra quando sair da range do outro Katakuri Já entrar na outra range do Katakuri da base E bora tá utilizando também o Lau Antes de virar pra esse caminho Já pra os personagens que a gente usou o encantamento do Lau Volta lá pra o início Isso ajuda muito pegar mais alguns segundos Agora os personagens já tão morrendo Bora já se preparar com o Lau pra tá utilizando o skill dele Assim que os acelerados saírem E agora tomo com quase 5k de segundos Vamos tá arrumando o TS Aqui da base Pra quando sair do TS do meio do caminho Já entrar na range do Gojo aqui da base Já pra não passar correndo sem o Axis Low E agora os personagens já morreram Tomo com 6k de segundos Eu vou primeiro tá utilizando o Teleport Porque tá passando muito personagem E às vezes primeiro vem os acelerados E depois vem o clone Então pode tá utilizando a skill do Teleport Que recarrega bem rápido Agora saiu o primeiro acelerado Depois saiu mais acelerado Então pode haver de Em vez de sair mais acelerado Saiu o clone Então é bom ter um certo cuidado Com essa segunda skill Esperar recarregar E demora mais um tempinho aí De utilizar novamente a segunda skill E já pode utilizar novamente o Teleport Porque teve alguns que não pegaram o Teleport Na primeira vez que utilizou Agora tomo com 6k de segundos Bora tá utilizando já o Buff Porque já começou a ficar com muita vida Já os personagens Então pode começar a partir de agora Ficar utilizando o Buff E depois desliga Quando ficar só os que são mais lentos Com o Encantamento E agora Tamo com 7k E 400 de segundos Bora tá tirando o Sukuna Porque os personagens com o Encantamento Já começaram a vir com mais vida Então tão chegando mais próximo da base Então tira o Sukuna Que vocês vão conseguir pegar mais segundos Na partida Já que o Sukuna É o damage mais bruto do deck Porque tem ruptura E tem o damage dele próprio E agora pegamos 8k de segundos Na Gautling Bora tá saindo do Sukuna E já se transformando no Lau Pra tá utilizando a skill dele Agora tem que ter um certo cuidado Porque a qualquer momento Pode tá vindo o clone Então é bom tá utilizando primeiro A skill do Teleport E depois a segunda skill Não foi dessa vez Que o clone veio Bora tá aguardando aí Porque daqui a pouquinho Ele spawna Acho que na próxima ele pode tá vindo Ou ele Ou o aéreo também Varia as vezes E agora pegamos 9k E 500 de segundos Bora tá utilizando agora Novamente o Lau Pra teleportar os personagens Pode tá vindo o clone agora Porque com quase 10k de segundos Não veio até agora clone Então é bem capaz que venha dessa vez Ou muito personagem Porque pode tá vindo muito personagem Ou clone Agora veio acelerado Agora o clone veio Real Tava na hora dele vir mesmo Agora terminamos a wave Com 11k de segundos Quase 12k Bora tá saindo do Sukuna novamente E voltando pra o Lau Pra tá utilizando novamente A skill dele E agora com 15k E 300 segundos Na Gautling Tamo finalizando essa wave E bora já se transformar no Lau Novamente Pra tá utilizando a skill dele Talvez dessa vez venha clone Porque da última Veio só acelerado Ou vai tá vindo também aéreo Porque com 15k É realmente dessa vez Veio o clone Novamente Bora tá colocando outro katakuri Aqui na base Porque o que a gente colocou Ali perto da ponte Não tá conseguindo pegar Nessa linha Pra base Então bora tá colocando ele Pra não faltar O access low E agora com quase 20k de segundos Bora tá utilizando aqui A skill Do Lau Já começou o vinho aéreo Com quase 20k Demorou até um bocadinho De vinho aéreo Além dos aéreos Veio apenas acelerado Pra tá utilizando A skill do Lau Mais de 23k de segundos E vamos também tá resgatando Já o dinheiro Do Sukuna Porque veio muito personagem E tá com muito HP Eles E vamos tá utilizando Pra upar O Sukuna Ele vai tá conseguindo Pegar o sexto O preguide dele E depois de ter coletado Dinheiro E o pá do Sukuna Vamos tá colocando aí Os Lau Bora colocar todos Os Lau Aqui na base Nessa pedra Pegando já o buff Pra ajudar com os aéreos Bora tá reforçando aqui Um Katakuri Colocando nessa linha aqui Porque caso saia Do Da linha reta O Sukuna Vai ter uma certa desvantagem Porque não vai tá conseguindo Pegar muito personagem De uma vez só A cada ataque Pegamos 30k de segundos Bora tá agora Utilizando novamente O Lau Pra usar os encantamentos dele Bora ver se vai tá saindo Mais clone Ou aéreo Já usamos a primeira skill Do teleporte Pra tá juntando os bichos Saiu acelerado Ó Saiu um clone Dessa vez veio clone Aéreo E acelerado Veio todo mundo Passou um acelerado Sem pegar o encantamento Do Lau Mas é tranquilo Porque O Sukuna tá dando muito damage Tá bem tranquilo aí De conseguir tankar Já tá começando a Ter uma certa dificuldade De conseguir tankar Nessa wave Bora tá utilizando O Lau Porque teve alguns personagens aí Que não conseguiram pegar o encantamento Talvez o Lau Ele tenha Um limite de teleporte Então tem alguns personagens aí Que não teleportaram Na primeira vez Pronto Conseguimos tankar Tranquilo Pegamos 31k de segundos Bora teleportar aqui Os personagens Que tão com encantamento Lá pra trás Pra conseguir pegar Mais alguns segundos aí E os personagens Com encantamento Eles Tão chegando muito perto Aqui da base Com muito damage Eu vou tá atacando Algumas vezes Com o Sukuna Pra diminuir um pouco O HP deles E eu não vou ser besta De deixar ele com muita vida Tô atacando mesmo Real com o Sukuna aqui Pra não acabar O axis low E ele correr bem rápido E matar a base E agora Ficamos com 35k de segundos Na Gautling Bora tá utilizando Novamente aqui A skill do Lau Pra ver se vai vir Muito acelerado Ou explosivo Ou aéreo também Ou clone Tá vindo muito personagem Com muita velocidade Bora tá utilizando A skill do Lau Pra tá juntando Os personagens Até agora Não saiu nada De acelerado Ou explosivo Ou aéreo também Agora começou a sair Acelerado Bora ver se vai sair Mais alguma coisa Não, não saiu Dessa vez somente Veio acelerado Bora tá utilizando Aqui a skill do Lau E dessa vez Ó Tá juntando muito personagem Tá complicado De conseguir tancar Dessa vez Eu acho que vai ser F real Porque tá com muita velocidade Eles Deveria ter trago Algum outro personagem Mas o foco É o Sukuna Só trouxe alguns suportes Aí pra ajudar A tancar mais tranquilo Aí a Gautling Tá passando com muito HP Eu vou tá Clicando mesmo Na ativa do Sukuna Pra ver se funciona Com algum personagem Aí Mas eu acredito Que não vai funcionar Porque tem que tá Com 10% de HP Pra tá Dando hit e kill E tem muito personagem Aí que tá com muita vida Real É, infelizmente Foi F Pegamos 35k 718 segundos Na Gautling Quase 36 E foi GG Cara Valeu Até o próximo vídeo Fui